Diante do conflito que envolve os países do Oriente Médio, o preço do barril de petróleo tem sofrido variações no mercado internacional. A tensão impacta diretamente na relação comercial e diplomática entre as nações. O Brasil é conhecido por ser um grande produtor de petróleo, mas o agravamento da crise deve provocar impactos no preço do combustível. A nossa Petrobras não tem capacidade de refinar a gasolina e o óleo diesel que o Brasil precisa. Então a gente importa muito a gasolina e a gente importa muito o óleo diesel. E qualquer movimento externo de alta ou de baixa vai impactar no nosso preço. Porque subiu lá fora, como as distribuidoras e importadoras precisam trazer combustível, gasolina e diesel para o país, eles comprando lá mais caro, é natural que o preço aqui dentro tenha repercussão. No Piauí, a situação é avaliada pelo presidente do Sindicato dos Postos Revendedores de Combustíveis do Estado. A praça do Piauí é abastecida mais de 50% por óleo diesel internacional e gasolina perto de 50%. Então é natural que essa crise vá trazer repercussões para dentro do país, principalmente no polo que é atendido por São Luís. São Luís é um grande importador de combustível e ele manda combustível para o Piauí. Então é natural que se o preço continuar com alta ou aumentar mais, isso venha a repercutir. Independentemente de Petrobras não subir o preço. Mas como ela não consegue atender todo o mercado, há sim uma expectativa de alta, tanto em gasolina quanto em óleo diesel. De acordo com este economista, a intensidade dos efeitos do conflito na economia brasileira vai depender da resposta de Israel aos ataques do Irã. Situação que tem se tornado um fator de tensão no mercado financeiro. A partir do momento que existe um conflito, algo real entre dois países, e esses países, no caso do Irã, ele tem uma produção, no caso de petróleo, tem uma marcação ali importante dentro desses países produtores. Então já começa, além da questão da dimensão do conflito que esteja, já começa a própria especulação. Ah, o preço do petróleo vai subir? E isso obviamente chega aqui no Brasil porque gasolina, óleo diesel e outros derivados são itens essenciais na nossa economia. Desde o impacto para o trabalhador que vai diariamente para o seu trabalho, até a questão da própria logística, de produção, de transporte. Então o preço do petróleo no mercado internacional impacta diretamente na nossa realidade aqui do dia a dia, ou para mais ou para menos. Diante da situação, o Ministério de Minas e Energia anunciou a criação de um grupo de trabalho para acompanhar e monitorar eventuais impactos do conflito internacional no Brasil. É importante aí a Petrobras, os ministérios envolvidos no assunto, que estejam atentos e acompanhando tudo, porque a partir do momento que existe uma instabilidade, existe a possibilidade de aumentar, no caso aí, o preço do barril do petróleo, isso impacta diretamente a vida das pessoas, afeta a produção. Então tem reflexo direto na vida da sociedade e na inflação.